Pois é, tudo pode acontecer. Olha, Francisco, quero saber uma coisa. Eu comecei por dizer que tu estás igual. Tens vindo a ter muito trabalho com os teus filhos. E agora ocorreu-me uma coisa. Eu não sei se estou em falta contigo, porque tens um podcast. Estou em falta contigo, eu respondi. Não, tenho um podcast e está na segunda temporada. Ai, tu foste convidada. Foi, mas agora deu-me um flash à Maria Siqueira Gomes. Será que eu não respondi ao Francisco? O Panda e o Pai. Tal Pai, Tal Panda. Estranha dia 12 de outubro. A segunda temporada. Nós ainda podemos conversar. Ainda podes responder à mensagem. Tu estavas numa mãe. Ai, é a última? Não, eu sou uma má-lida cara. Não, não, não. Eu não posso fazer o casamento no próximo fim de semana. Não tenho o mínimo de educação. O que te faço para o ir. Foste muito querido e foi muito divertido. Resumidamente, que em casa foi um bocadinho rápido. O Francisco tem um podcast, Tal Pai, Tal Panda. Estranha a segunda temporada neste dia 12 de outubro. Portanto, estamos quase. Convidou a Maria Siqueira Gomes, pelo menos mais do que uma vez. Duas. Duas. A Maria tem uma vida muito ocupada. Não conseguiu responder. E agora ficou um bocadinho entalada. Não, eu olhei para ti e disse assim. Não é mágica, não foi? Precisavas de uma mãe. Lá no podcast. Precisavas de uma mãe. São sempre pais. A ideia é nós tratarmos de temas. Portanto, eu não... Tu não faz muito sentido. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. A ideia é ser sempre um tema que alguém tenha experienciado ou que tenha amigos e que sinta assim. Olha, eu vou ali e quero falar disto. Acho que é importante. Claro. Tem sido sempre com o espírito de missão. Na educação dos filhos. No costume dos filhos. Temas que fazem com que os pais sintam algum nó na cabeça. Sabes? Quando tu não te sentes tão bom pai ou que estás a falhar em alguma coisa. Ali é uma forma de nós olharmos e nos vermos ao espelho. E ver, olha, a Maria... Imagina assim. A Maria vai lá sobre um tema qualquer em que eu me identifico e eu digo assim. Ah, a Maria também passa por isto. É normal. Não estou sozinho. Estás a normalizar a coisa. Depois ela até dá umas dicas. Depois até temos uma pedopsiquiatra que analisa e diz, olha, não, olha, assim está mais adequado. Estou farta de piolhos. De piolhos? Estou farta de piolhos. Quem é que tem piolhos? O João? Está sempre em mails todas as semanas. Tem sorte que tem o cabelo mais ou menos curto. Uma menina com cabelo curto. É uma hipnemia. Os remédios... É sempre. Há alguém que me arranja um remédio com mais de piolhos. Olha, experimenta o piolhout. É uma touca. Pode andar pela casa. Ah, não conheço. Espera aí. Eu vou notar. Piolhout. Podes andar assim pela casa de touca. As coisas que existem que eu não... Eu pentei. O meu filho já não é um pente normal. É o pente dos piolhos para sempre, para ver se está acertando. Sabes que eu achava que tinha piolhos? Nós já tivemos essa saga também. Nós já tivemos essa saga também. Nós já tivemos piolhos. Pio lhouto. Pio lhouto? Pio lhouto. Saiu agora. Já tiveram piolhos? Não. Eu já. Não? Já. Não. 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 Eu tive. Eu tive um ano com piolhos. Um ano com piolhos. É que eu tinha um... E que tal? No Instituto de Espanhol, vê lá. É só piolhos no Instituto. Foi horrível. Horrível? Porquê? Porque eu sentava no chão e minha avó tirava-me espiolhos. Como é que era aquele filme, não é? Aquele filme de tomar banho para lavar e depois estar ali... É uma foda, sei que essa nossa vez é muito interessante, mas todas as avós e mães lá em casa partilham esta dor. Porque isto é um inferno. Nós íamos revezando, na verdade. Mas tu hoje não pode ser para o rapar. Não quero. Não quero. Porque o irmão tem uma poupa e ele quer a poupa para o meu lado. Rapar, não é prático. Mas resolve-se, não é? Bem, a teoria sim. Então o podcast está a bombar. Sim, o podcast está a correr muito bem. Foi espetacular a primeira temporada e estamos muito confiantes para a segunda temporada também. Porque o feedback é bom, não é? Os pais identificaram-se. Quando há feedback. Sim, sim, sim. Não há feedback. Acreditando que a Maria vai fazer parte da segunda temporada também. Claro que sim.